E aí Zanquinha? Fala Brunicho! E aí galera! E aí Pacho! Fala galera! Beleza? Dia importante hoje hein? Vídeo importante! Vídeo que todo mundo tava esperando! Todo mundo esperando, ansiosa aí, me manda mensagem, manda mensagem pro Pacho! Pra onde vamos? O Cheirinho tentou fazer várias previsões de data, de dar as conversas. Errou todas hein Cheirinho? Errou todas! Mas antes da gente mostrar o físico aí, falar qual competição vamos, falar como que tá essa preparação, como que foi pós-campeonato pra não ter o rebote, pra segurar o físico, aproveitar o melhor desse pós-campeonato, porque é muito bom, sabe? E aproveitar o pós-campeonato, você consegue evoluir sim, até num curto espaço de tempo. O físico tá muito sensível às mudanças ali, a resposta é muito grande. E foi isso gente! Logo depois do evento ali, eu saí pra comer né, a gente foi comemorar e tudo. O Pacho já me perguntando, e aí cara, o que que vai ser? Qual show vai ser? Eu falei, Pacho, me dá um dia! Deixa eu respirar! Deixa eu dar uma respirada! Daí um dia, na outra manhã a gente já tava... Na verdade eu já te procurei né? Eu já no aeroporto né? No aeroporto já, a gente já tava decidido já o que a gente ia fazer. Aí a gente tava junto, aí a gente já empolgamos, já falamos, vamos esse e esse... Já tinha mandado mensagem pro promotor lá do ***, pra saber o que que precisa ir pra lá e isso aqui. E aí já soltou no meio da conversa. Já soltou no meio da conversa. Coloca o P aí. É, eu vou colocar o P. Coloca o P aí, vai deixar pro final do vídeo um mistériozinho pra vocês né? Vocês vão querer ver até o final do vídeo, porque a gente vai mostrar o físico. Vocês vão precisar ver até o final do vídeo. Mas gente, isso aí o pessoal tem muita curiosidade sobre como é pós-campeonato, como que esse rebote. Então vamos explicar um pouco pra vocês aqui o que a gente, as manobras que o Pacho adotou, o que ele me passou, ele deixou eu comer sim o que eu tinha vontade de comer, mas... A manobra pós-campeonato, pra não ter rebote, eu deixo pro Zanka, porque o físico dele é diferente de tudo e ele já sabe o que tem que fazer. A primeira preparação que eu fiz com ele, ele falou, cara, eu tenho muito rebote pós-campeonato e tal, eu falei, Zanka, deixa comigo, deixa comigo que eu manjo disso. Você está se controla, cara. Pô, eu já trabalhei com o cantador do UFC, que tinha que peso no talo, desidratar no talo. Falei, tranquilo. E, pô, fizemos o tradicional, beber bastante água, mostrar pro corpo que a gestão de água tá alta, então ele pode eliminar, pro Zanka não funciona, virou um balão. Exatamente, eu não sei, eu já tive muito problema com o rebote, quem sabe um pouco da história aí, sabe que eu fiquei penado, já tive uns bela pesado, só que eu aprendi isso na prática, realmente na prática, que pós-campeonato, se eu como qualquer coisinha, se eu saio e não como nada, beleza, eu não vou ter rebote, mas se eu como qualquer coisa. Até, às vezes, o que a gente fez, usou pra carb-up. Se eu saio me hidratando muito, bebendo muita água, eu viro uma bola. Eu tenho que vir me hidratando aos poucos, vou olhando a cor da urina, se a urina tá muito amarela, eu vou me hidrato mais. Porque se eu decidir beber água, muita água, pra poder realmente expelir mais, mostrar pro corpo que precisa eliminar, eu seguro tudo. É impressionante, né, Pacho? O Pacho acompanhou esse de perto na Espanha, cara, 10, 15, se continuar, 20 quilos, tá, e assim, uma semana. Então, é algo que a gente precisa tomar cuidado, mas é algo que hoje eu sei controlar muito bem. Eu saio pra comer, como que eu tenho vontade, mas me hidrato controladamente, né, como bastante fruta, né, também ajuda na hidratação, né, Pacho? Ajuda na vontade, naquela pira de doce, às vezes que você tá na vontade, a gente traz uma saciedade legal, a fruta. E, cara, voltar pra rotina. Acho que isso é uma das coisas mais importantes, né. A gente voltou lá na segunda. Na terça-feira a gente já tava aqui. A gente voltou a treinar aqui em dia, terça mesmo? Terça-feira. Segunda-feira foi o dia que eu tive, assim, de descanso. Descanso, porque não foi, que a gente voltou segunda. Que a gente chegou segunda aqui, opa, aí. Eu saí pra almoçar com a Marcela, mas eu comi comida caseira mesmo, no restaurante caseiro. Fui no shopping ver o filme com ela, que eu dormi no filme, de cansaço. Comemos uma pipoca lá, tomamos sorvete e fechamos a cumilância. Ela continuou e eu voltei pra dieta, porque já temos o objetivo. E vamos falar agora? Vou mostrar o físico primeiro. Vou mostrar o físico. Vamos ver se você controla as rebotas, né, querido? Falei tanto de controlar rebote, né, vou mostrar pra vocês agora. Vamos lá. Vamos lá, Fio. Vamos lá. Duplo bíspos de frente. Vamos lá. Feitar. Vamos lá. Duplo bíspos de costas. Vamos lá. Pose clássico. Tá cheio, tá fulmoso. A gente abaixou o carbo, mas tá bem enchendo o rosto. Aqui tem o meu parâmetro. Temos quanto tempo, filhão? Acho que já tá na hora de a gente anunciar alguma coisa, hein? A galera tá esperando bastante. Duas e meia. Duas e meia? Duas e meia. Duas e meia. Duas semanas e meia para... vamos contar? Tijuana, México. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Uma competição que o Julio fez ano passado, né? Foi uma competição. Foi uma competição. Eu acompanhei o show, tudo. Gostei do show. E cara, a data casou muito bem, né? Acho que foi a estratégia que a gente adotou. Foi perfeito. Foi perfeito. Então acredito que vai ser um grande show. E agora é fazer o trabalho e chega de mistério. Tá aí, gente. Temos data. Cara, agora vamos pensar duas semanas e meia para a Expo, como você tava. Você tava no desertão, maior que agora, né? Mais pesado. Mais pesado, mas essa qualidade tava... De onde? Tava, tipo... Tava castigando já, né? Já tava. Então... Eu senti mais cansado agora. Eu tô me sentindo mais cansado. Mas normal, né? É o segundo, né? Viemos de uma finalização... A gente conseguiu fazer uma manobra legal. De jogar com o velho lá pra cima. O peso foi um pouquinho mais pro alto até. Mas não teve tempo de... Até não dá. Também não dá pra dele, né? Segurei. Agora a gente conseguiu ter mais manobra aí pra... O carro, ó. Bastante fibra, bastante detalhe. Gostei muito do teu cúlculo bispo. Está bem mais... Mais largo, né? Bem mais largo. Isso foi bom. Olha a perna aqui. Como a gente conseguiu trazer volume na perna. Não, fica igual você tava. Vamos ver se... Pega esse... Olha esse... Olha essa profundidade ali aqui, hein? Olha ali. Olha isso. É isso. Você sabe que eu vou ficar com você só mais uns dias, né? É isso aí, gente. Aí vão ter que te abandonar uns dias e daí a gente reencontra. A gente reencontra na semana final? Sim. Mas é até bom. É um pouquinho... Brincadinho, né? Tá querendo se livrar nunca. Às vezes é bom ficar sem faixa. Às vezes me irrita. Não pode ter certeza que eu vou fazer o tanto. Já foi pro México? Não. Já foi? Já fui. Legal? Legal. A galera gosta bastante, respeita. Cara, o Kaique falou isso comigo. O Kaique falou que a recepção do pessoal trata a gente de uma maneira, cara. Aquela criança vinha pedir pra eu tirar foto. Olha que legal. Eles gostam bastante. Esse reconhecimento é... Eles respeitam bastante. Foi bem legal. Então é isso, gente. Vamos pro México. Tijuana. Daqui duas semanas e meia. Acabou o mistério. Todos aí sabem da data. E... Peço, né? Eu sei que eu vou ter. A torcida de todos. Que vocês acompanhem essa preparação. Da mesma maneira que vieram comigo até o final ali da Expo. Mandando energia positiva. Acreditando que tudo ia acontecer. Eu sei que vocês vão estar comigo nessa também. E a gente vai buscar essa vaca. O turismo está chorando ou posso? Só um pouquinho. Não.